Fé para tudo, fé para os cria, fé na criança, é isso rapaziada, pega a visão, todo respeito é para chegar, dá licença também, a Raoni que está falando com você daqui rapaziada, MC Go Fireblade, flip oficial rapaziada, pega a visão, sem enrolação demais aqui, vou pedir para você deixar o teu like, se inscrever, compartilhar bastante o vídeo aí se você gostou, tá, comenta aí alguma mulher, pô gostei do vídeo, gostei do som, o Igor é pica, o Igor é brabo, eu acho ele brabo, E rapaziada, agradeci aí, 320, consegui chegar de inscritos no canal, é um feito muito grande, que literalmente ninguém me conhecia, comecei a fazer, 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 a galera foi chegando, esse é resultado aí do trabalho aqui né cara, fazendo de pouquinho em pouquinho, aprendendo, sempre aprendendo uma coisa nova, buscando aprender também né rapaziada, tamo junto, sempre busca evoluir, sem atravessar ninguém rapaziada, tamo junto, negativamente né, sem atravessar negativamente, tem que atravessar, se você quer crescer tem que atravessar irmão, atravessa mesmo, mas sem pisar ninguém, valeu rapaziada, Tamo junto, compartilha o bagulho aí, um ótimo 2021 pra geral, play Bonitinho, 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 velho Dê gostei do meu vinho Pequeno Igor Sinal de gangue, preciso de um lento, com esse remédio me sinto mais lento, sou seu pra cima, tô de fire e play, arruma briga, mas onde não tem, tô de seiscentas, no beco não vem, som desse rigo, espalha igual tem, bonde tá forte com esse armament, quero mais aí, se salve Johnny Day Sinal de gangue, deu pra cima, tô de far e play, arruma briga, mas onde não tem, tô de seiscentas, no beco não vem, som desse rigo, espalha igual tem, bonde tá forte com esse armament, quero mais aí, se salve Johnny Day Fica difícil se cê bota a cara Você não sabe ouvir criticar Janela escura, barça, passo o blazer Sempre atento, então não rumo a nada Passei de ronda perto do P1 Meu mano estrala o ronco do R1 Tudo que eu faço vai pra toda mídia Cansei de ver meu nome no G1 Diamante dançando meu bracelete No cinto Versace, boot de Michu Sei que não aceita ver minha conta cheia Mas vi que o seu tempo vem o time junto Eles agora tão em panico Do maricota fui pra zonação Olho vermelho, mano, tenho len Boto lupa, não tem colirião Olha meu mano com a peça no bem Chá logo mais uma, bate minha bem Sala chapada, não é pego uma quente M9 te transforma em refém Chama o Luqueta, ele é o melhor DJ Em tudo baile, não é porto, é seu bem MD branco, tipo é Jessie James Deus inimigo, calma, paro bem Sinal de gangue, preciso de um lento Com esse remédio, eu me sinto mais lento Com seu passe, mas tô de fire e blade Arruma briga, mas onde não tem Tô de seiscentas no peco, não vem Som desse ego, espalha igual tem Bom de tá forte com esse armament Quero mais esse, salve Johnny Day Sinal de gangue, preciso de um lento Com esse remédio, eu me sinto mais lento Com seu passe, mas tô de fire e blade Arruma briga, mas onde não tem Tô de seiscentas no peco, não vem Som desse ego, espalha igual tem Bom de tá forte com esse armament Quero mais esse, salve Johnny Day Brabo É irmão, som desse ego, espalha igual tem Ficou maneiro hein, gostei Gostei, gostei, a produção do clipe aí Ficou braba As relações de imagem aí, pegando Pequeno Igu E mostrando no vídeo aí também o clipe tal Na casa, as cacete, para, ele parece ser o porão né Mas acho que não era não, mas parece ser o porãozinho ali tal Parará, parará, depois ele no corredor Aí depois partia pra, sendo ele do Pequeno Igu Minigo Mas rapaziada, gostei pra caraca do som A gente tá aqui de novo a câmera Se não tá ligado como é que funciona aqui o esquema Gostei muito, de verdade Autotune do cara é muito bom Dá pra entender tudo em que ele canta Irmão, o Igu é Vamos brincar, eu profissa já da parada Tem que respeitar, tem que compartilhar bastante o som do cara Pra ter mais referências, né Nessa parada de autotune Trap, a galera que quer mesmo seguir nesse Que querendo ou não essa vertente do trap Acho que é um bagulho que é meio um caminho Meio que sem volta, tá ligado? Dependendo muito do artista É um caminho sem volta Quando o cara é bem trabalhada a voz Ele pode ir pro trap sem problema nenhum Olha quando o cara não tem a voz tão bem Trabalhada nem Nem a produção mesmo Se ele for pro trap E ele ficar bom, muito bom no trap, mano Morre no trap Porque tem cara que tem uma voz muito boa E tá no trap Mas ele pode muito bem E aí ele chegar ali Mas tem um acústico Um violão, um instrumento Tá maneiro Sempre vou batendo devagarzinho Acabou, filho O Igu é um maluco que eu gosto muito do trap Essa galera do trap aí Tipo É trap na V mesmo Gosto muito do Igu, rapaziada Gosto mesmo Se você também gosta Deixa o like aí, por favor Tá? Vou ficar chorando lá que é que sim Eu preciso O like, né? Não é mais importante O importante é compartilhar É o canal crescer sempre Porque Se é bom pro canal É bom pra quem também Tem que ter Quem tá chegando aí na cena, rapaz Precisar de um espaço pra Aparecer Pra te chamar E é isso, rapaziada Tamo junto Quem gostou Deixa o like aí de novo Compartilha bastante Comenta se você gostou aí O que você gostou Pede só o somzinho Pra 2021 aí, rapaziada Tamo junto Tudo nosso Fiquem com tudo Um ótimo ano 2021 pra todo mundo aí Com muita saúde Dinheiro Mais saúde Muita sabedoria Valeu, rapaziada Tamo junto Fé